Sejam todos bem-vindos. Meu nome é Gilberto Camargos, eu sou o Country Manager da Solax Power. A Solax Power é um fabricante de inversores fotovoltaicos. A Solax é uma empresa de origem chinesa que está no mercado desde 2012 e nós somos os pioneiros na fabricação de inversores híbridos. Foi justamente nesse segmento que a nossa empresa começou atuando lá e nós colocamos o primeiro inversor híbrido no mercado já em 2013. Então a Solax hoje atua principalmente nos principais mercados globais, justamente nessa linha de híbridos, estando na Austrália, estando no Japão, estando nos Estados Unidos, Alemanha, Reino Unido e agora a gente está trazendo essa tecnologia para o Brasil porque a gente identificou com essa nova mudança de lei. Abre-se um novo mercado para que os inversores não possam chegar, mas além dos híbridos nós temos toda uma linha de equipamentos também. Mas antes de eu falar um pouco sobre os equipamentos da Solax, eu quero falar um pouco sobre o nosso momento de mercado. Quem aqui é integrador que está acompanhando a gente aqui? Legal. Quem aqui está no mercado antes de 2019? Alguém? Antes de 2019? Depois de 2019? Quem está? Legal. Então, o mercado chamam vocês de integradores, né? Só que lá atrás, eu estou no mercado tem 10 anos e eu também comecei como integrador. Na verdade, eu comecei como fabricante de módulos fotovoltaicos. Quando eu entrei nesse mercado era 2011, e aí o meu cunhado trabalhava numa empresa de tecnologia, de telefonia, e houve uma demanda lá dentro para que se fabricasse módulos fotovoltaicos, começasse a se trabalhar com módulos fotovoltaicos. E o meu cunhado, ele é meu professor pardal, e aí ele conversou com o meu sogro e falou assim, vamos fabricar esses módulos e vamos vender para essa empresa que eu trabalho? Meu sogro, que é fazendeiro, falou, vamos, como é que faz isso? Entendeu? Meu cunhado falou, deixa que eu dou um jeito. E aí ele começou todo um processo de reengenharia para poder estar fabricando esses módulos fotovoltaicos, e a gente começou uma aventura de produzir toda a linha de fabricação, então linha de produção, desenvolvimento total. E fomos fabricar módulos fotovoltaicos. Começamos a colocar esse produto no mercado ali em meados de 2013. E quando a gente colocou esse produto no mercado, logo eu fui para a parte comercial e eu descobri que fabricar módulos fotovoltaicos era um tiro no pé, não era o caminho a ser seguido no mercado. E aí a gente já estava lá com a quantidade de produto a ser vendido, não sabia o que fazer com ele, ele falou, vamos vender. E aí a gente fez um reposicionamento de mercado, deixamos de ser fabricantes para virarmos o que hoje o mercado chama de integradores, mas na época a gente se auto-intitulava consultores de energias renováveis. E por que eu estou contando essa história para vocês, pessoal? Estou contando essa história para vocês porque a tecnologia ela vence as barreiras para que vocês possam se desenvolver e prosperar. Então lá atrás, quando a gente começou, a gente tinha dificuldade da fabricação e aí com essa barreira a gente fez uma mudança de mindset e resolvemos ir para o varejo entregar a tecnologia e vender os módulos que a gente fabricava. Nesse processo, começamos a buscar pelos equipamentos para entregar no setor, entregar a solução completa e inversor. Eram os investores strings que tinham na época. E com a evolução do mercado, naquela época não tinha nem monitoramento. Então se você quisesse ter o monitoramento da sua usina, você precisava comprar uma placa de comunicação separada do equipamento para que você pudesse acompanhar como que estava a produção de energia. E a inovação nasce assim. Lá, então, depois o pessoal começou a oferecer o monitoramento e depois, posteriormente, começaram a chegar novas tecnologias, melhorando a condição das usinas. Depois chegaram os microinversores, né? Depois começaram a chegar os otimizadores de potência e, consequentemente, depois a gente começou a ter acesso aos smart meters e hoje começou-se a criar o ambiente smart energy. Mas por que que eu falo isso aqui? A 482, que o Crispim falou mais cedo, morreu. Não existe mais. Então a gente hoje está numa nova situação de mercado em que o jogo mudou. E a gente precisa se readequar para esse jogo, para poder entrar. E aí que eu tenho brincado no mercado e falo o seguinte. O integrador, na verdade, ele era um entregador da solução do fotovoltaico, né? Só que o entregador agora acabou. Por quê? Somente o fotovoltaico não tem como vocês entregarem isso mais para o cliente devido à nova formatação que o mercado está tendo. Então, é aí que entra a barreira. Então, vocês tinham um modelo padronizado de trabalho, o mercado se mudou e agora vocês precisam se adequar dentro dessa barreira e inovar enquanto a sua operação. E como é que vocês vão fazer isso? Vocês têm que mudar a operação e também o mindset da operação de vocês. Por exemplo, até então você dimensionava e entregava a solução que dava 95% de economia para o seu cliente. Isso já não é mais possível. Então, até o próprio discurso tem que mudar. E aí, você enquanto profissional precisa mudar também e virar um especialista de soluções. Então, hoje, você que é integrador precisa mudar e se atualizar porque você desenvolve o mercado e o mercado desenvolve junto com o que você está ofertando, certo? E aí, num ambiente que a gente vê as tecnologias evoluindo, a gente começa a ver a esmarterização das coisas. E a energia passa pela esmarterização também. Então, se a gente pega uma timeline, qual foi o primeiro item smart que vocês trabalharam? Seu celular, foi o primeiro acesso à esmarterização. Depois, qual que é o outro item smart que vocês têm? A televisão? E a gente já vê agora a esmarterização dos eletrodomésticos também. Quem já tem um robozinho que vai à casa de vocês, por exemplo? Alguns aqui já levantando a mão. Então, isso acontece com a energia solar também. Hoje, na usina fotovoltaica que vocês entregam, você tem acesso à geração de energia, ao consumo de energia. Vocês podem colocar automação junto com o sistema, onde o seu cliente pode botar uma tomada, um ar-condicionado, alimentação de cargas prioritárias. E a mudança da lei com a chegada dos inversores híbridos e o conceito de smart energy traz tudo isso para vocês poderem agregar nas soluções que vocês entregam para os seus clientes. Então, a gente viu as tecnologias dentro do solar acontecendo. Então, primeiro, como eu falei, a gente tinha os inversores string, que no começo até tinha algumas limitações de comunicação, depois veio a comunicação para a gente poder monitorar as usinas. Depois vieram os microinversores, que aumentaram a eficiência da geração, eliminando o modelo de conexão por string e ainda entregando o monitoramento módulo a módulo. Ou seja, mais informação, mais smart, mais inteligência para o seu cliente. Depois vieram os otimizadores, com o mesmo conceito, mas trazendo junto também, que foi uma das primeiras tecnologias que trouxe a agregada, o smart mirror junto com o inversor. Nós temos também os off-grids, que passaram por uma evolução gigantesca. O solar no Brasil, de fato, começou com off-grid. O on-grid só veio depois da 482. Mas até então eram tecnologias muito limitadas. Eram baterias de chumbo ácido, aqueles controladorzinhos de carga que, dependendo da conexão, você mal instalava, já queimava. E sem falar com o sistema off-grid, que o cliente, você instalava para ele uma certa carga. Ele achava que, por ter um sistema solar, ele tinha comprado o sol, né? E tinha toda a energia do sol disponível para ele. E aí, no outro mês, ele te ligava falando cara, meu sistema não está funcionando. Você chegava lá para fazer a manutenção, ele tinha colocado o triplo de carga no sistema. Então, hoje os off-grids já estão com a possibilidade de você trabalhar com as baterias de lítio, lítio, ferrofosfato, que estão sendo a nova geração, que está trazendo maior confiabilidade, né? E agora começam a chegar os híbridos. E é justamente aqui nos híbridos que a gente tem um diferencial na Solax. Porque, como eu disse para vocês, a Solax foi a primeira empresa a implementar híbridos no mercado. Então, é onde a gente tem muita expertise para poder trazer para vocês, tá? Então, tendo a tecnologia como diferencial, vocês conseguem personalizar a solução para o seu cliente, de fato. Não é mais simplesmente pegar a fatura de energia do teu cliente e você tirar a média de consumo em cima da média de dimensionar a usina para o cliente. Você precisa entender qual que é o hábito de consumo do teu cliente. Porque aí, você vai dimensionar o projeto com base na simultaneidade, que é a quantidade de energia que ele vai estar consumindo enquanto ele está gerando, né? Porque assim você entrega a maior eficiência para o seu cliente. E aí, vocês deixam de ser meros integradores para serem profissionais de energia. Vocês vão estar entregando para o seu cliente, talvez, uma engenharia de energia, uma inteligência de eficiência energética. Então, você vai ampliar o seu leque de soluções para o seu cliente e não apenas ficar em entregar uma usina fotovoltaica para ele. Você vai poder otimizar a geração com base no consumo dele. Às vezes, é mais interessante você instalar o Smart Meter na casa do teu cliente. O Smart Meter vai virar uma ferramenta de trabalho para vocês, onde vocês vão colocar o Smart Meter para entender o hábito de consumo do teu cliente, talvez por uma semana, talvez por 15 dias. E aí, tendo noção de como que é o hábito de consumo dele, aí sim você vai dimensionar essa usina fotovoltaica e entregar todas as soluções que vocês podem entregar. E aí, com as novas tecnologias que vêm chegando, vocês têm, como eu falei, um leque de opções para poder ofertar para o seu cliente. Então, você pode entregar soluções do grid zero, vocês podem entregar automação para o teu cliente, linkada com o consumo de energia. Vocês podem entregar o armazenamento, fazer uma assessoria para ele de monitoramento do consumo de energia dele. Então, tem todo um diferencial aonde a sua empresa é uma empresa de Smart Energy, e não apenas uma empresa de energia solar fotovoltaica. E, enquanto soluções, a Solax traz toda uma gama de produtos para entregar para vocês, trazer essa solução para os seus clientes. Então, nós temos, por exemplo, inversores Stream, com potências que começam em 0,6 kW e vão até 150 kW. Então, a gente atende praticamente toda a linha de demanda da energia solar fotovoltaica. Temos os inversores Ibrus com um grande diferencial. Nós somos a única empresa que hoje entrega a solução do inversor Ibrus com a saída no monofásico fase neutra 127. Então, para vocês que atuam em redes, que precisam, tem essa característica, e não apenas o monofásico 220, a gente entrega essa solução para vocês. Nós temos também o inversor Ibrus trifásico, também com a saída fase neutra 127, que é um baita diferencial para sistemas que precisam ter esse tipo de solução. Nós somos o único que tem essa solução no mercado hoje. Então, a Solax traz toda essa expertise, esse know-how para vocês. Nós temos o inversor acoplado. Para quem não sabe o inversor acoplado, no mercado ele chama AC Couple. O que é um inversor acoplado? Se o seu cliente já tem uma usina fotovoltaica e quer botar um sistema de armazenamento, colocar um sistema junto, basta que você coloque esse inversor acoplado ao lado, conectado às baterias e liga ele em paralelo com a usina que já existia. Não importa qual inversor você tenha lá. Pode ser qualquer inversor, um microinversor, ou qualquer tipo de solução que você já tenha nessa usina do teu cliente e ele queira colocar as baterias, basta colocar o inversor acoplado e você consegue colocar as baterias para funcionar junto com a solução. Armazenamento. A Solax tem uma linha de baterias que funciona juntamente com os nossos inversores híbridos também para atender vocês. Às vezes alguns de vocês vão perguntar, Gilberto, mas o inversor híbrido de vocês funciona com outras baterias? Não. Por que não? Porque justamente por ter essa experiência no mercado, a Solax já entendeu que não faz sentido misturar baterias. A gente costuma brincar que é o Frankenstein. Não faz sentido a gente ter o Frankenstein, onde o inversor é de um fabricante e as baterias são de outros. Por quê? Porque se vir a ter qualquer conflito na comunicação dos sistemas, a culpa é de quem? Você vai reclamar para o inversor ou você vai reclamar para a bateria? E isso já segue uma tendência global. Uma das baterias mais famosas, acredito que todos vocês conheçam, é a Tesla, por exemplo. A primeira geração das baterias da Tesla, elas vinham justamente com apenas a bateria. E você pode utilizar ela com várias aplicações. A segunda geração das baterias da Tesla já começaram a vir com os inversores. Justamente para facilitar e eliminar esse tipo de problema. E outros fabricantes seguem o mesmo caminho. Então, tem também a solução com o Smart Meter, onde vocês vão fazer a análise do consumo e entregar as soluções para os seus clientes. E a Solax também tem o carregador de veículo elétrico, tanto monofásico quanto trifásico, que já é uma realidade no mercado. Eu acredito, inclusive, que no nosso mercado, aqui no Brasil, nós vamos ter mais desenvolvimento dos carros híbridos do que os 100% elétricos, apesar que os dois vão estar aqui com certeza. É uma tendência de mercado. Mas a Solax também tem a solução do carregador veicular, onde você pode integrar ela ao sistema de monitoramento. Então, um dos grandes diferenciais também de você integrar todas as soluções dentro do mesmo fabricante, é que você vai ter todo o monitoramento, todo o gerenciamento de todas essas informações dentro da mesma plataforma de monitoramento. Então, a gente tem os inversores híbridos, que eu mostro aqui. A gente tem a solução all-in-one, que está chegando com muita força no mercado internacional. Sai muito bem isso lá fora, onde o cliente simplesmente coloca aquela torrezinha lá e você tem a solução completa. Uma das grandes diferenciais do sistema híbridos hoje também é a possibilidade de você criar nos inversores híbridos tanto soluções off-grid, ele trabalha nas duas opções, vocês também podem criar micro-redes dentro da solução. Então, é um diferencial para aplicações específicas que tenham essa demanda. Você também ligar outras fontes de energia, como o gerador a diesel em paralelo, onde você consegue montar todo um circuito de automação, fazer priorização de cargas, por exemplo, cargas prioritárias ou cargas secundárias, para que você nunca fique sem energia dentro da demanda. Então, a chegada de todas essas novas tecnologias no mercado, pessoal, possibilita para vocês entregarem para o cliente de vocês todo um escopo de soluções que até então tinham certas limitações. E agora vocês conseguem entregar isso com autoridade e autonomia para os clientes de vocês. Bom, a minha apresentação vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Quem tiver qualquer dúvida sobre as soluções da Solax, eu vou estar aqui hoje e amanhã o dia todo. Vou estar também ali na rodada do Sebrae. Quem tiver qualquer interesse, estou aqui com vocês. E fica à disposição para tirar qualquer dúvida. e a gente bater um papo, tá bom? Muito obrigado, pessoal.